Ia segunda, loron Ruanulo Resinat, Fulane, psique executa mandado detenção no Tribunal Distrital Dili, o número 9, 0134-20, onde detém suspeito HDA, no dar AMAN, no suspeita RA, no dar INA, BBB, neve maxua, iha, ailo clara, iha loron Sanulo Resinat, Fulane. Adjunto Dirtor Psique, Adino Nunes Cabral, Hateten, suspeito, 9 ruane, se apresenta para Tribunal Distrital Dili, o detuir primeiro interrogatorio ato nune, bela aplica medida coação, ba EMA 9 ruane. Mãe ne ihe la sela, ni ama ni ihe la sela, BBB ne ama ni ihe la sela, BBB ne ina, ma que dá confiança dia com o mamãe foco perciano, e da TTIP ela vai enabar, no fim, e da Hain, para que o apresenta dia para a primeira interrogatoria judicial, onde aplica medida coação. Antes nemo suspeita RA, no suspeito HDA, psique alona identificação durante horas Sanulo Resinrua. Entretanto, total caso, Soe BBB nebe, McPsyc, Atende, Hamutu Clima, Hahuya, Tinan, Rihunrua, Sanulo Resinituto, Tinan, Rihunrua, Ruanulu. Napoleon Xavier, GMN